Bem pessoal, Covid é uma doença que talvez nunca desapareça. A gente sabe que a pandemia vai chegar ao fim e isso está cada vez mais próximo. Por mais que eu tenha feito e falado aqui para vocês, nova onda, novos casos, a gente sempre viu claramente uma redução da gravidade do número de casos. Óbvio que é de forma geral, a gente vai ver, a gente morreu, casos graves, mas na média, uma redução importante, uma redução importante também de número de casos. Essa onda não compara com as outras ondas que a gente viu, nem de internação, nem de mortalidade, nem até em número de casos. E além disso, os casos que tem são casos bem mais leves. Mas tudo leva a crer que o vírus está se modificando, ele está acontecendo uma simbiose melhor com o nosso organismo. As pessoas pegam, elas às vezes passam de uma para outra, precisam ter poucos sintomas. E claramente parece que a pandemia vai acabar, mas a Covid não vai desaparecer. Então, muito provavelmente, a gente vai ver, vai ser inserir dentro do calendário da gente vacinar, as vacinas de Covid, né? A gente vai ver cada vez mais essas mutações surgindo, mas cada vez de forma mais leve. E tem que ficar atento a isso, que pode ser, nesse momento, a gente tem uma modificação de Covid que volte a apresentar formas mais graves. Então, esse alerta a gente vai ter que ter sempre. Não tem muito jeito quanto a isso, né? E a gente também vai ter um cenário que o mundo todo vai estar mais conectado com isso e vai tomar ações de medidas de saúde pública de forma coletiva. Talvez se teve uma grande falha na Covid, foi justamente por isso. O MS falava uma coisa, os países seguiam ou não seguiam. A gente vê a governante negando que existia, tomando decisão, às vezes, de forma desordenada, ou fora do contexto do que o mundo estava fazendo. E isso agravou, de alguma forma, a doença, né? Além disso, como a vacina foi surgida por indústrias privadas, os preços, às vezes, muito altos para diversos países que não compraram vacina até hoje. Tem países do terceiro mundo ainda com a taxa de vacinação baixíssima, enquanto outros, como o Brasil, Estados Unidos e Europa, já estão falando em quinta dose, tudo isso. Alguns desses países, com a maioria da população, sempre ter tomado uma dose ainda. Então, essa questão que a gente vai ouvir ainda falar de Covid, não tenho dúvida nenhuma, a gente vai ouvir pelo resto de nossa vida falar de Covid, de forma bem mais leve, né? A vacina veio para ficar, então, muito provavelmente, a gente vai ter que tomar as doses de reforço, tudo isso, a mesma forma que acontece com a gripe, né? Mas, a pandemia, a mortalidade, todas as restrições, isso aí vai acabar, tá bom? Pode ser que tenha uma vez ou outra, uma nova onda, uma modificação, precisa de voltar a máscara e tal, aí fica o ponto de interrogação, porque a gente não controla como as mutações acontecem, né? O mais que a gente vai estar mais protegido, e não vai ter uma catástrofe tão grande como o Covid, é o mais provável, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço!